Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário, comigo João Francisco. Galera, o vídeo de hoje é um voo com drone, eu tive a ideia aqui de ir levar ele para dar uma pescada, que essa ideia eu já tinha muito tempo antes mesmo de comprar um drone, aí já que eu tive o drone aqui agora e comecei a fazer aqui as imagens aérea para o canal, a galera aqui mais próxima aqui mesmo, não é? Falei assim, ah, você não disse que ia pescar com drone? Agora quero ver. Aí, o que eu fiz? Eu fui, peguei o drone, montei um equipamento aqui e fui para a praia, fui lá pescar. Só que eu achei que ficou muito legal, não achei que ficou tão bom assim, aí eu resolvi na edição agora, interagir, fazer uma análise aqui das imagens para vocês. Espero que gostem, aí eu convido a você que estiver chegando aqui no vídeo agora, agora que não for inscrito, se inscreva, ajudar aí o canal a bater a meta dos 2.800 inscritos. E você que é inscrito, né, deixa aquele comentário, deixa aquele like, né, para ajudar aí o canal. Então, vamos lá para o vídeo? Fala, galera! Eu sou o João Francisco, aqui no canal Gessimário, para quem não conhece, está apresentando aqui. E eu estou aqui, galera, ó, na praia, aqui de Guriri, veja. E vou fazer o vídeo aqui, que é o vídeo que eu estou atrás aí de bater a meta dos 2.800 inscritos, o meu primeiro 5 mil likes, porque eu estou aqui com drone, e eu vou fazer o desafio aqui que a galera mandou, que eu vou lançar uma linha lá dentro do mar, uma linha com um anzol claro, uma isca, e vou ver se eu pego algum peixe aqui com drone. E isso foi a primeira vez que eu queria comprar um drone, antes de eu ter comprado esse, no primeiro, é muito tempo atrás, eu falei com as pessoas, que eu nem tinha o canal do YouTube, que eu ia comprar o drone e eu ia pescar com ele. Ninguém estava acreditando. Eles acham, assim, que eu ia lá com drone e ficar pescando com drone. Não, só vou arremessar a minha. E está aqui, galera, muito like nesse vídeo, muito like mesmo. Se inscreva aí se não for inscrito, que esse vai ser o vídeo que eu vou bater a meta dos 2.800 inscritos, e o meu primeiro 5 mil likes, que está valendo muito a pena. Estou aqui sozinho, com a turma que não quis vir. Então, vamos ver o que vai dar aí, segurar equipamento, manobrar drone, segurar câmera ao mesmo tempo, mas vamos ver o que vai dar. O que eu temia era o vento. O vento aqui está em uma velocidade boa, está legal. para o dono voar. E vamos ver o que vai dar aí, galera. Então, deixa eu logo descer a bolsa aqui, qualquer equipamento, e montar o drone, e vamos fazer o voo aí. Aí, galera. Aí foi a primeira parte, foi o primeiro dia. Nesse momento aí, eu já fiz o equipamento do drone, só que sem o tripé, sem alguém para estar filmando, eu sozinho ficou meio difícil. Então, eu não pude estar mostrando aí como que eu fiz essa adaptação aí da presilha que eu mesmo criei aí no drone. Vamos começar a ver, né? Aqui, essa imagem aqui, a partir do vídeo aqui, já está amarrado no drone, e eu lancei, só não filmei. Vamos lá. Aí, galera. O drone está aqui, já está aqui a posição, agarra ali esperando, o anzol aqui, a linha aqui, e eu vou só esperar dar o GPS dele aqui, já deu. Então, eu vou acionar o drone. Eu não vou conseguir, porque eu estou sozinho aqui, não vou conseguir levantar ele, filmar no tempo. Mas, está aí, eu vou tentar ver o máximo que eu posso fazer na filmagem aqui, nos seus tripés. Eu achei que está aí aventando demais, é muito equipamento também. Mas, está aí, mostrando para vocês, eu vou voar ele, e vou... Oi, você vai, galera. Aqui ali, a linha com as iscas ali, as mães de luvas, já está lá perto do drone. Não chama. Eu estou com medo do drone cair, então, vamos lá, galera. Deixa eu levantar ele aqui, que ele está de frente lá para o mar, e vamos ver o que vai dar. É isso aí, galera. Já foi lá, já arremessei, o drone já está aqui, a linha está aqui. Ali eu tinha acabado de jogar já a linha, e pousei o drone, e fiz esse take aí. Aí eu vou vir fazer outro, mas aí eu vou trazer a equipe, preciso do pessoal para me ajudar aqui, e está aí. está lá dentro, e vamos ver o que vai dar. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou fazer uma imagem aqui, uma imagem aérea, para deixar no final do vídeo, e vamos esperar também aqui, quando eu retirar a linha, ver o que vai dar. Fechou, vamos esperar aqui mais uma hora, sei lá, uma hora e meia, para me retirar a linha. E aí, vamos aguardar, e vamos ver o final do vídeo aí, o resultado. uma hora depois. Aí galera, vou puxar aqui, já está ficando meio escuro, vou começar a puxar aqui, vou dar outro remesso, vou ver o que vai dar aí. E aí galera, eu já estava retirando a linha, esse aí não foi a primeira vez não, ele tinha sido a segunda, porque a primeira vez não, não tinha gravado. Eu acelerei o vídeo um pouco, para poder andar mais rápido, e vamos ver aí, a nossa pescaria com drone. Dessa imagem aqui, nesse take aqui, é o que acontece, a câmera, deu um chute, ela parou, parou de filmar, aí o que acontece, aí eu usei o drone, como imagem, para poder fazer ali, porém, eu estava tão assim, focado, que eu esqueci, que o drone, não grava áudio, e eu estou lá falando, falando, mas o drone não grava áudio, que na verdade, eu pensei que a câmera, também ainda estava filmando, que na verdade, eu capi a voz, no microfone da câmera, aí na edição, eu faço a troca, troco o que eu quero, a imagem do drone, ou a imagem da câmera, só que aí ela parou, aí ficou só o drone ali, mas aqui eu vou tentar falar, o que eu estava falando ali, se eu lembrar também, mas eu vou fazer uma análise aqui, mais ou menos, vamos lá, vamos para o vídeo, vamos ver o vídeo aqui, peraí, aí eu falei, que foi isso aí, arremessei a linha lá dentro, eu estava ali, já puxei o drone de volta, e eu aguardar, para ver se eu pegar algum peixe, que é uma imagem espetacular aí, e que eu vou ir dar o voo, sobre Guriri, sobre a praia, para poder colocar no final do vídeo, mas acabei, vai ficando aqui mesmo, aqui, não deixei no vídeo, vai ficar aqui mesmo, olha que imagem, já que, que espetacular, a qualidade do drone, o cenário, essa aqui é a praia de Guriri, para quem, não é de São Mateus, ou de outra cidade, ou de outro estado, estiver vendo esse vídeo, já esteve aqui, conhece a praia, deixe seu like aí, deixe seus comentários, e se não for inscrito, se inscreve aí no canal também, para dar moralzinha, veja a imagem, olha as ondas bonitas, aqui é o litoral nosso aqui, São Mateus, Espírito Santo, essas imagens aí, eu ia deixar para o final do vídeo, mas resolvi, deixar aqui mesmo logo, e esse tempo aí, é o tempo que a linha, está lá no, dentro do mar, para poder tentar pegar, algum peixe, ali está o litoral, e isso foi um, isso foi, foi na tarde, foi ainda mais, aí, que é inverno, inverno, nem sei se a gente está no inverno, mas pelo frio que está aqui, tive poucas pessoas, lá não tinha ninguém, e eu também fui de um canto, também que é bem, que é bem longe, também ali do centro, do foco das pessoas, e aí está a imagem, acelerei aí a imagem, dei acelerada aí, para poder adiantar, olha que espetáculo, esse aí é de guriri, todo o centro ali, a faixa de praia, linda, perceba galera, o drone, é a linha, foi arremessada, após essa, essa quebra de onda aí, bem longe, da onde inicia as ondas, está vendo, pelo mar, aqui em cima, a gente consegue perceber, que de uma certa distância, para dentro, não tem onda, ela começa a se formar ali, naquela farra de areia, esse balanço de imagem aí, é porque está super rápida, está bem avançado, e aí eu posei o drone, e vou para o próximo take, ali de novo, pedindo um like, falando de novo com o drone, ali sem imagem, sem áudio, e pronto, posei o drone, e ali aproveitei, usando já a câmera do drone, e, porque eu já estava sem a, a minha câmera de mão, a minha câmera, no caso, eu estava usando o celular, como, para filmar, áudio e vídeo, e ali naquele momento, eu já estava sem câmera nenhuma, a única câmera que eu estava ali, era só o do drone, e ali estou retirando a linha, né, já tinha um bom tempo ali dentro, para ver, se dava algum peixe, se tiver algum ruído aqui, algum som aí, desculpa, viu, é assim mesmo, aqui em casa, não tem um estúdio fechado ainda, acústico, então, todo o barulho externo, vai aparecer aqui, no áudio, vou pedir desculpa vocês, né, mas, daqui para frente, isso aí, um dia isso vai acabar, vou fazer um estúdio, e acústico, chegando o dia, aí, dá um pausa aqui, aqui já é o segundo dia, galera, para vocês entenderem, eu peguei, eu achei que não ficou tão legal, porque eu já tinha perdido uma câmera, né, o, não tinha conseguido filmar, o jogo remessando a linha, eu colocando equipamento no drone, eu achei, e eu não ia perder a imagem, eu ia perder minha viagem, ou se não, vou postar esse vídeo, eu vou postar ele de qualquer jeito, por isso que eu estou fazendo essa análise aqui, e vamos para o segundo dia, esse aqui é o segundo dia, eu cheguei, aí o meu parceirão foi, só, era para ir mais um, mas foi o meu parceirão, que ajuda, mais brinca do que ajuda, mas está bom, vamos lá, eu vou pegar o desafio hoje, eu vou fazer a pescaria, jogar o drone lá, jogar livre, vamos ver se não a peça peixou, esse é o desafio, vai dando like, para dar, e vamos ver se a gente tem um peixe aqui hoje, e vamos ver se a gente tem um peixe aqui hoje, e vamos preparar o drone aqui, e vamos arremessar ele lá, está aqui, o fio da linha, que você está de vir aqui, eu vou jogar aqui, 200 metros de linha, lá para dentro, e vamos ver se a gente tem um peixe aqui hoje, um peixe aqui aqui, na parte daqui vai dar, vai dar um super certo, para andar o satélite aqui, vai dar um super certo, galera, eu sempre quis fazer esse desafio aí, o drone ali quase foi levado pela onda um pouquinho ali ia acabar a brincadeira mas eu tava atento mas passou de boa aí galera vou fazer o terremoto aqui o primeiro o primeiro a tentativa não deu certo o primeiro O que é isso? 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 Como o que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica quase 20 minutos Passou daqui Pessoal Se você gostou Nunca só Galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, deixa o comentário, deixa sugestão de vídeo aí E vou voltar aqui mais vezes, o vento ficou muito forte aí, vou voltar aqui mais vezes Então, fui! É isso aí galera, esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado Consegui pegar aí um Siri, pelo menos peguei alguma coisa Não foi, a ideia deu certo, imagine que foram uns anzóis bem grandes Porque, como eu tive a ideia, coloquei um anzal pequeno para vir um peixe pequeno Mas eu já queria causar o impacto, coloquei um anzal grande Para pegar peixe grande, que engole boca grande E acabei pegando o Siri Mas então, se esse vídeo aí, se vocês querem que eu faça a parte 2 desse vídeo Vai deixando o like, deixa os comentários Não vou deixar a meta de like aqui Mas eu quero atingir meus primeiros 5 mil likes em um único vídeo E eu acredito que o vídeo vai ser esse Eu gostei, apesar aí de algumas advergências aí de câmera Mas eu gostei muito, a ideia foi boa Então, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal Que vai vir a parte 2 desse vídeo E eu vou lá e vou trazer o peixe para vocês, tá? Vou pegar um peixe maior E se enquanto eu não pegar o peixe, eu vou fazer a parte 3, a parte 4 E assim vai Agradeço a todos aí pelas inscrições Agradeço a todas as visitações aí que estão tendo Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Independente do que você está assistindo esse vídeo Agradeço no meu canal de recima a todos E fui até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!